Eu não queria putaria Você sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo Eu não combino com a Santinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Eu não combino com a Santinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Mais um som com a qualidade Vem vinho, grava só Vem vinho, grava só O rei dos paredões Henrique da mídia, alô Lucas Moral Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo Eu não combino com a Santinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Eu não combino com a Santinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Eu gosto é da sapata, sapata, sapadezinha Com elas é solapata, wapu, apibotadinha Meu parceiro rapão, divulgações O mistério da Pébuçu Tinha a divulgação de cor Toca a forró, largada ao vivo Eu não sou brinde FGTQ Profilme, que é sério Valor, 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 Marcelo, Fabrício Palminho, porrozeiro Brunheiro, é vizinho, capriciano Ô, porrozeiro Grava, Jorginho Pariu, Jorginho, é pra tocar Forró, largada Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra parceira putarinho Hoje é rev de vizê Dia de fazer o dia Dia de virar o livro De beijar, fazer amor Toca a minha banda Eita, meu swing Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridóis Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera Pra fazer a bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra parceira putarinho Hoje é rev de vizê Dia de fazer o dia Dia de virar o livro De beijar, fazer amor Toca a minha banda Eita, meu swing Mais um show com a qualidade Olha a cabeça Pancadão Sérgio Gravações São do CEDES De Maracanã O Ripe da Mídia Eita, o parejão O rei do parejão A minha CEDES Viago Mix J.M. CEDES J.M. Gravações Vai com o CEDES P-Drive Top Jacaré Gravações J.M. CEDES J.M. CEDES J.M. CEDES Saudade Tá ficada malvada Tá sentada malvada Gostosinha é bom demais Vem, vem Saudade Na tua voz saliente Falando é indecente Bota vai, bota vai Bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No vidinho Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa idade perigosa Joga, bunda Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No vidinho Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa idade perigosa Joga, bunda Joga, rá Mais um som Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos caridões Tô me sentindo carente Tô nunca mais, tô em gol Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade, tá E cada malvado Tá, sem cada malvado Gostosinha é bom demais Saudade Na tua voz saliente Falando é indecente Bota vai, bota vai Bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No vidinho Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Joga, bunda Joga, rá Meu parceiro Vanilson e PTB Valô, paredinha É o cachorrão Chumbi C.B. Bora meu nome, Francisco Alô, Vago Marcelo Meu parceiro Tico Alô, Irã Nilson Alô, Rafael Alô, Dão Mazagão O outro inferno Não Tamo junto Só de borró Largada Alô, Vago Toca, coxinha Quintal No Romagão E aí, Valvireira Começa Alô, Pablo Dias, partizinho No reté do clube Por Romagão Que chata Um tropei na trântico de bote Só pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte Mas nós vem amanhã Só Juliette e short Com final de semana Começa em Brasil A termina E nisso eu tô lhe bem MD, rosa Ó, tem bar Aqui não tem wi-fi Mas não sabe navegar Com o acamento a diferente Não perdeu a postura De lançar na mão É peça na cintura Não pula não Que se mata em tubarão Que a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós sentimos cheiros de longe Se tem maldade ou não Não pula não Que se mata em tubarão Que a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós sentimos cheiros de longe Se tem maldade ou não Não, 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 não Mais um sou com a qualidade, tem vinho gravações, tem vinho gravações, o rei dos paredóis Dropei na trânsito de bote, só pra pescar piranha, o anzol tem que ser forte Mas nós tem amanhã, só Juve é de short, no final de semana, começa em Brasília, termina Discontrole, drink, MD, rose, ofenda, aqui não tem a paz, nós sabe navegar, o atuamento tá diferente Ou perdeu a postura, de lança na mão, é peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão, que a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão, mas sinto o cheiro de longe, se tem maldade ou não Não pula não, que se mata em tubarão, que a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão, mas sinto o cheiro de longe, se tem maldade Amon, 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 noce de marola Vai, a bela Mó, 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 mó Doce de marola Cê da mãe, quebra Vai, ó, ó Bora, meu parceiro, Rumi Petrocer, R, R Alô, Germano, Produções Os alunos são diferenciados Jumbi, CD Vai, vai Alô, Júlio, Vaca, Maranhão Alô, meu parceiro, vó, Produções Tamo junto G, D, C, D, Capistão Alô, meu irmão, meu piloto de fuga Rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Aqui Você não vai mais me ver Olha o pente top seu Tocando com o largador Olha o meu parceiro, Rafael É aqui do Braução E é fita ao longe Fora aquele toque do gol Ô, pede suas contas Transsegue os clientes A partir de hoje Você não sabe mais Nesse pão e nesse Dá tchau pra suas colegas Eu vou mudar minha vida Meu bem Você não vai mais precisar Dá o seu pente pra ninguém Dá o seu pente pra ninguém Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Você não vai mais viver Mais um show com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O rei dos paredões Alô, cabaré Alô, cabaré de Guarulho Alô, doutor Paulo Tamo junto Alô, rapariga Edvon, do Meclinho Alô, lanchar Melquixaba Rio, roqueiro no meio Tamo junto Forró, meu querido Bora, blate Meu parceiro Luz das mudações Pração do Fortaleza Top, top Salô, bec Meu querido Foi um porrô, uma gada ao vivo Pro União da Vida e Capistrano Pocas, é do caminhão RD7, CDS, o bruxo O agorronado, o paredão de Guatu O paredão do terrorista Ou tem carinha de inocente, mas não é Ou faz do tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra revolta Olhei pra ela, deu pé Ela jogou com o pé, eu vim doida pra se envolver Ela falou que tá perto, me pediu chiclete Pensando em Ela tacou a boca no babalú Ela tacou a boca no meu peru E eu aqui imaginando ela com a boca Ela tacou a boca no babalú Ela tacou a boca no babalú E eu aqui imaginando ela com a boca no meu peru Mais um som com a qualitete, tem vinho gravações, tem vinho gravações, ou o rei dos paredões. Jumbo em CD! Ou tem carinha de não sei que mais não é, ou faz o tipo de santinha mais não é. Indecentemente sabe como é, coincidentemente vim pra recorte. Eu dei pra ela, deu pede, ela jogou com o Kelvin, doida pra se envolver. Ela falou que tá pede, me senti um chiclete, e eu pensava em poder. Ela tá com a boca no babalô, ela tá com a boca no meu filho. Ela tá com a boca no babalô, ela tá com a boca no meu filho. E eu aqui imaginando, ela acabou com o meu filho. Ela tá com a boca no babalô, ela tá com a boca no babalô. E eu aqui imaginando, ela acabou com o meu filho. Olha o paredão soniço, o paredão AR santo. Vinte carro do lixo, vinte muriçoca. Paredão riquinho cabistrano. Olha a paredinha rapariga, céu tá no tela. Tô, pipote tudo, tô no C3, porém é mais do norte. Olha o forró lagado ao vivo, já eu sumi.